A saúde do intestino é algo completamente negligenciado hoje. Se você não mantiver seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado é muito, muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa quando você diz que não está dormindo à noite, que está com algum transtorno, seja leve ou qualquer tipo de problema psicológico, a primeira coisa é a purgação. Por que o sistema limpe o intestino e de repente você se sentirá um pouco mais equilibrado, não é uma solução completa, mas trará ao corpo a atmosfera básica necessária para fazer as correções, seja com remédios, seja com algumas práticas necessárias que você pode fazer para corrigi-lo. Um yogi deve sempre, sabe, evacuar duas vezes ao dia. Está vendo? Porque o intestino deve estar sempre limpo. Se você quiser fazer um determinado sadhana, o intestino deve estar limpo. E sabemos que se o intestino estiver com um certo nível de impureza, ou se um certo nível de resíduos estiver no intestino, e fizermos certas práticas de yoga, o corpo vai começar a exalar mau cheiro. E isso também vai entrar na sua cabeça, com certeza. Então, está diretamente conectado. Se você retiver as fezes, ela entra na sua cabeça e bagunça a sua vida de muitas maneiras diferentes. Portanto, as impurezas do corpo devem sair o mais rápido possível. Eu acho que muitos médicos estão dizendo que você deve comer o mais frequentemente possível, não comer refeições grandes, mas comer a cada duas horas, algo assim. Veja, quando a comida está na bolsa estomacal, não no intestino, quando está na bolsa estomacal, quando o processo digestivo está ativo, a purificação não acontecerá no nível celular. As células irão reter as impurezas por um longo período. Pelo fato de o processo digestivo estar acontecendo, todas as outras atividades diminuem, incluindo a do seu cérebro. Portanto, no sistema iógico deve haver um intervalo mínimo de seis a oito horas entre uma refeição e outra. Se isso não for possível, pelo menos de quatro a cinco horas, cinco horas de intervalo é obrigatório. Menos do que isso significa que você está causando problemas a si mesmo. Assim, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola, mais ou menos do tamanho de uma bola de gude, de nin e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso, o impacto que isso tem no seu sistema. Mas, acima de tudo, a árvore de nin, que geralmente está presente em toda a Índia. Hoje, provavelmente, está sendo cultivada em outras dez a doze localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas, originalmente, por natureza, ela é originária do subcontinente indiano e tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. O que o nin faz ao seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é manter o seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma região, todo esse processo digestivo está numa região onde você tem uma grande quantidade de outras vidas. Assim, dentro desse trato alimentar, há toda uma série de micro-organismos. Muitos deles se tornaram nossos amigos e estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir alimentos por causa deles. Muitas, muitas funções no corpo acontecem por causa deles. Mas, ainda assim, existem muitos que nos são prejudiciais. a singularidade do nin, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma. Se essas duas coisas vão juntas, a maior parte daquelas coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista aí, todas essas coisas são eliminadas. De 15 de dezembro a 15 de janeiro, nesse intervalo de um mês, por causa da menor influência do Sol no hemisfério norte, uma certa inércia tende a se instalar em tudo o que é físico. O aspecto físico da vida tende a entrar em modo de inércia. Quando a influência solar está no nível mínimo, numa influência decrescente, numa influência menor, a inércia se instala. Quando a inércia se instala, uma das consequências é que seu intestino não ficará limpo. A coisa mais simples é essa, que você mantenha o sistema linfático funcionando. Dessa forma, a manutenção do intestino acontecerá. Existe algo chamado trífala. São três frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as do jeito certo, a trífala com um pouquinho de água ou com uma colher de leite ou algo assim, se você tomar, ou mesmo com mel, se você tomar, a limpeza no sistema acontecerá. Mas se você não conseguir encontrar tudo isso, no sul da Índia, encontramos algo mágico chamado de óleo de rícino. Só um pouquinho. Meia colher de óleo de rícino todos os dias à noite, aqueça, coloque na água ou no leite e beba. Você verá, seu intestino permanecerá limpo e seu sistema linfático ficará ativo, porque os níveis de inércia do corpo diminuem. Amém.